E aí gente, tô tranquilo, beleza? Tô bom? Hoje estamos aqui em um vídeo muito especial de Minecraft porque hoje a gente vai falar sobre 20 regras dentro do Minecraft que você não deve fazer 20 coisas que você não deve fazer dentro do Minecraft E eu vou testar cada um deles, eu vim em um site e decidi É, eu vou testar cada um deles e vou falar se é verdadeiro ou não essa coisa que você nunca deve fazer dentro do jogo, são 20 coisas, tá? Mas antes de começar o vídeo, galera, eu quero falar um assunto sério com vocês Por favor, se você é novo aqui no canal, se inscreve Se você é velho e assiste o meu canal há muito tempo, cara, eu só queria agradecer, tá? Eu sei que o meu canal passou por diversas coisas Mas agora eu tô tentando trazer um conteúdo mais divertido pra vocês É verdade Então se você puder me ajudar a voltar às origens e tudo mais e o pessoal voltar a me assistir, por favor, deixa um gostei, se inscreve no canal E também eu quero que vocês comentem aqui nos comentários Qual é a regra máxima do Minecraft que você nunca deve fazer dentro do jogo? Comenta aqui nos comentários uma regra que você mesmo criaria Bora lá pro vídeo Já criou a sua regra? Comenta aqui nos comentários, não se esquece, galerinha Então vamos que vamos pro vídeo aqui Vamos para a primeira regra do Minecraft Que é literalmente Não cave pra baixo Exatamente E a gente, como eu falei, a gente tem que testar pra ver se vai acontecer alguma coisa Enquanto eu testo aqui junto com vocês Pra ver o que que aconteceria se a gente cravasse pra baixo Bom, a gente aí iria levar um dano E também a gente iria ir pra algumas cavernas Interessante Ou outra caverna aqui Que vai ser o ato do Minecraft? Não sei 1.17.1 E depois Bom, aí depois não tem muito o que fazer, né galerinha? É, exatamente Bom, cavar pra baixo realmente é uma das regras dentro do Minecraft Mais específicas do mundo Que você nunca, nunca, jamais Deve fazer dentro do Minecraft, ok? É, tá bom E agora a gente vai pra nossa segunda regra do jogo, galera E a nossa segunda regra do jogo Ela literalmente Fica mais ou menos aqui É, exatamente A nossa segunda regra do jogo, galera É Não cave pra cima E eu vou explicar pra vocês o porquê cavar pra cima É errado dentro do Minecraft Quer dizer, às vezes não A não ser que você tenha uma manha aí que eu vou ensinar pra vocês dentro do jogo Todo mundo que cavar pra cima vai estar fadado a acontecer isso aqui, ó galera Vamos ver se vai acontecer Vamos ver Não vai acontecer Opa! Cara, tinha um gatinho aqui, velho Que coincidência, mano Tadinho do vizinho Ainda bem que ele não morreu, né? Porque gato não leva dano de queda É mesmo, é? Bom, galera, o que que acontece quando você cava pra cima Literalmente pode cair gravel em cima de ti E você literalmente morrer de sufocamento Credo, estuquezinhos, que horror Ô, morseguinho, não morre aí não, velho Esse morseguinho morrendo tudo na lava, velho Ah, os bichos... Cuidado, gatinho, não cai daí não, velho Vamos lá para a nossa terceira E aí, galera, para o nosso terceiro tópico Do que você nunca deve fazer É não se esquecer de marcar a sua casa Dentro do Minecraft Já existem diversas maneiras dentro do jogo Mas uma mais antiga do Minecraft É literalmente essa daqui que eu vou mostrar pra vocês Que eu fazia muito Eu fazia muito Que é isso daqui, ó Você sobe um negócio bem gigante de pedra Eu fazia isso daqui Lá no começo do Minecraft, tá, galera? Para eu não me perder da minha casa Para eu ver ela de longe Eu fazia literalmente isso daqui, ó Subia tudo isso daqui E aí eu colocava tocha Assim, ó Desse jeito aqui que eu estou fazendo, ó Literalmente assim, desse jeito, velho Era... Cara, que saudade, que saudade E aí, o que acontece, galera? Eu conseguia ver essa parada de longe dentro do Minecraft Cara, eu fazia literalmente desse jeito, velho Que merda Para eu não esquecer onde que eu tinha a minha casa, tá? Mas agora dentro do Minecraft existe o lodestone Lodestone Que é essa parada aqui Que a gente só te colocar na nossa casa Ó Pegar um compasso, galera E literalmente clicar com ele aqui, ó Olha só Ele fica Para ele, ó Ele fica para sempre Vidrado nele Então a gente pode dar uma volta para ele, tá? Beleza? É incrível essa parada aqui E para a nossa quarta coisa Que você nunca deve fazer dentro do Minecraft É literalmente uma coisa que, cara É muito simples Mas algumas pessoas Elas acabam não fazendo dentro do jogo Que é o seguinte, galera Quando você tem uma casa dentro do Minecraft Você é praticamente obrigado Obrigado a deixar ela mais clara possível Dentro do jogo, galera Por quê? Porque o que que acontece? Vamos colocar aqui Time set midnight Olha só o que que vai acontecer Se a sua casa não for bem iluminada, galera Espera, deixa eu tirar isso daqui Ela literalmente vai estar bem escura, tá? Deixa eu tirar Aqui Aqui E aqui E aqui E... Tem mais alguma luz aqui? Ah, tá Beleza, galera Tirei todas as luzes O que que acontece? Você literalmente vai estar no breu, velho Então essa daqui é uma das regras do Minecraft Que você nunca deve fazer Que é Não deixar a sua casa Clarinha Pra que os monstros não vejam É, eu acho sensato isso aqui E essa daqui É a quinta regra Que você nunca deve fazer Que é Estar correndo pelo Minecraft Sem olhar no chão Isso daqui é uma regra básica Dentro do jogo Por quê? Porque algumas vezes, galera A gente acaba encontrando Coisas pelo chão Do Minecraft Ou até mesmo Ravinas e tudo mais Onde que a gente pode estar Olhando assim pra cima E não ver ela No chão Já morri de... Galera, tem muitos vídeos meus Morrendo desse jeito aqui No meu canal, tá? Eu não vou nem falar sobre isso Beleza? E essa regra aqui, galera É a nossa sexta regra Que é Nunca jogue uma flecha Pra cima, galera Literalmente Porque pode acontecer Isso daqui Que vocês viram, tá? É fato, é fato Ela vai voltar em vocês, tá, galera? Então Não faz? Beleza? E a nossa sétima coisa Que você nunca deve fazer Dentro do Minecraft É nunca sair de casa Sem madeira Dentro do Minecraft Tá, galera? Porque madeira Literalmente é uma das coisas Mais importantes Ah, mas tuquezinhos Ah, 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 ah Tem madeira por todo mundo Do Minecraft Fica quieto, hein, meu brother Se tu falou isso daqui Tu tá errado Tá? Porque nem sempre Você tem árvore Dentro do Minecraft Tá, galera? Por quê? Porque você pode ir pro Nether Você pode ir pro The End Você pode ir pro Desert É pra entender, galerinha Outra coisa que você Nunca deve fazer Dentro do Minecraft É brincar com TNT Dentro do jogo, galera É uma das coisas Mais arriscadas do Minecraft Isso você vai só usar TNT Ou pra zoar Dentro do jogo Ou pra quebrar Alguma coisa, né? É verdade Quer dizer Às vezes não E outra coisa Que você nunca deve fazer Também dentro do Minecraft É literalmente Cavar um diamante Sem uma rede De proteção Embaixo Porque Isso pode Acontecer E eu acho que ninguém Quer que aconteça Isso, né, galerinha? Beleza Vamos pra próxima Pra nossa próxima Era isso que aconteceu É um brinque Muito perto Da lava, tá, galera? Porque Pode acontecer isso daqui Que acabou de acontecer E eu perder Minha picareta de diamante Mas, enfim Bora que bora Lá pra nossa próxima Na verdade, galera Esse daqui Vão ser 10 coisas Que você não deve fazer Dentro do Minecraft Se você gostou do vídeo Comenta aqui nos comentários Que eu vou fazer A segunda parte Com mais 10 coisas Que você nunca deve fazer Dentro do Minecraft, ok? Deixa um gostei Se inscreve no canal Um beijão Tchau, tchau Tamo junto, galerinha Tchau, tchau Tchau, tchau